Fazendo uma oração por você, com você. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Levanta o seu braço direito junto comigo, por gentileza. E reze depois do Padre. Repita depois do Padre. Eu... Pode dizer o seu nome. Eu renuncio em nome de Jesus. A tudo que possa me distrair. A toda agitação. Interna ou externa. Eu sei que o inimigo. É aquele que quer roubar. A semente da palavra. Semeada no meu coração. Por isso eu renuncio agora. Em nome de Jesus. A todo desassossego. A todo cansaço. A toda impaciência. Eu renuncio a toda ação do mal. Direta ou indireta. Sobre a minha vida. Que não quer me deixar guardar. A semente da palavra no meu coração. Eu renuncio aos pensamentos negativos. Eu renuncio a toda a desordem emocional. Psicológica. Física. Eu renuncio a contaminação espiritual. Eu renuncio aos vícios. Eu renuncio aos vícios. A mágoa. Ao ódio. Ao pecado. Eu renuncio a todo o mal. De qualquer nome. Espécie. Espécie. O poder. O poder. Em nome de Jesus. Eu quebro toda aliança. Consciente ou inconsciente. Feita com as obras das trevas. Feita com o pecado. Eu consagro a minha atenção. A minha mente. As minhas emoções. Ao Espírito Santo. Eu consagro o meu pensar. O meu olhar. O meu agir. Ao Espírito Santo. E eu selo esse lugar. Em nome de Jesus. Libertações vão acontecer aqui. Curas estão acontecendo aqui. Jesus é o Senhor desse lugar. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. A Virgem Maria caminha nesse lugar. São Miguel Arcanjo. Combate por mim. Neste lugar. Eu selo esse lugar. Você que me acompanha em casa. Diga. Eu selo a minha casa. No poderoso sangue de Jesus. Jesus é o meu único Senhor. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momentinho. Por gentileza. Confiar para acreditar na promessa. Olha só. O tema que me foi dado. E veja bem. Deixa eu explicar para ti. Para você. Por que que eu já tive a inspiração. Acompanhando a Luzia e o Padre Bruno rezando. Eu tive a inspiração de começar rezando já. Porque graças a Deus os nossos momentos de oração são fortes. E graças a Deus nós somos um povo expressivo. Eufórico. Mas me chama tanta atenção. Preste atenção filho ou filha. Me chama tanto a atenção. A citação. A explicação. Que Jesus dá. Acerca da parábola do semeador. Porque veja bem. Jesus quando ele explica. Uma das consequências da semente que não prutificou. Ele fala que a semente que caiu a beira do caminho. Ele diz o seguinte. Que a pessoa até recebe a palavra com alegria. Palavras do Senhor Jesus. Mas. Vem o maligno. E rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Então veja bem como isso é sério. O inimigo é especialista. Filho, filha. Você aqui, você em casa. Em roubar. A palavra que foi semeada no nosso coração. E Jesus disse. Ele vem. A pessoa recebe com alegria. A pessoa recebe com alegria a palavra. Mas o inimigo vem e rouba. Então a sua missão aqui. Veja bem. É ouvir com atenção. Diga para quem está do seu lado. A sua missão aqui. Pode ser mais forte. A sua missão aqui. É ouvir com atenção. Gente. Nós precisamos dar espaço para a palavra de Deus. Na nossa vida. É isso que a gente aprende com o Monsenhor Jonas Abib aqui na Canção Nova. Graças a Deus eu comecei a fazer meu estudo bíblico. Quando eu tinha 19 anos. E hoje eu tenho 39. E até hoje eu continuo com a graça de Deus. Todos os dias lendo a Bíblia. Todos os dias anotando o que Deus está falando para mim. Todos os dias anotando as promessas de Deus. Gente. E como a palavra de Deus tem me curado. Presta atenção numa coisa. Você sabia? Você já vai separar a citação daí. De hoje. Já que eu estou falando da palavra. Salmo 89. 34. Versículos 34 e 35. Salmo. Versículo 89. Aliás. Eu falei 39. Desculpa. Salmo 89. Versículos do 34 ao 35. Abre aí a sua palavra. Já deixa aí que o padre já vai ler. Mas você sabe que. Jesus. A maior missão de Jesus. Se você analisar os evangelhos. Se você ler os três evangelhos. Marcos, Mateus e Lucas. Também João. Mas João um pouco menos. Você vai ver que. Jesus gastava a maioria do seu tempo. Ensinando. Ensinando. Ele se preocupava. Se as pessoas tinham comido ou não. Para que as pessoas pudessem ouvir o seu ensinamento. Bem. Que a pessoa com fome não presta atenção na palavra. Por isso espero que você tenha tomado um bom café da manhã. Só não comido demais. Para depois não ter que confessar a gula. Mas espero que você tenha se alimentado bem. Jesus se preocupava. Se as pessoas estavam alimentadas. Jesus se preocupava. Se as pessoas estavam ouvindo. Por quê? Porque a maior. A principal missão de Jesus. Era ensinar. Jesus era um professor. Claro. Deus. Senhor. Muito mais. Mas ele estava sempre ensinando. 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 E você sabia. Preste atenção. Que quem andava com Jesus. Os discípulos por exemplo. Pedro. Tiago. João. Maria Magdalena. A Bíblia. A Bíblia em nenhum momento fala que eles pediram. Senhor me cura disso. Senhor me liberta daquilo. Não, não. Por quê? Porque eles estavam sendo libertos e curados. Pela escuta da palavra de Deus. Quem geralmente pedia. Senhor me cura. Me liberta. Era quem estava pelo caminho. O cego que foi encontrado no caminho. A viúva que ele encontrou no caminho. A mãe daquela mulher. Aquela cirufenícia que ele encontrou no caminho. Então, eu começo com essa introdução longa para dizer. É importante ouvir com atenção. O padre Jonas sempre nos ensinou isso. O padre Jonas nos ensinava que para ele funcionava assim. Sem estudo não tem café da manhã. Foi a maneira que ele encontrou para se obrigar a começar o dia com a cabeça na palavra de Deus. Com a cabeça na palavra de Deus. Eu já fiz essa introdução. E já adianto para você. Que essa pregação vai ser muito bíblica. Nós vamos trabalhar muito com a Bíblia. Eu espero que você esteja com a sua em mãos. Então, vamos lá. Salmo 89. Versículos 34 e 35. Mas não lhes retirarei. Você já achou? Está aberto aí. Mas não lhes retirarei o meu favor. E não vou desmentir a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Quem está dizendo isso aqui? Quem? Não, pode ser mais forte. Quem está dizendo isso aqui? É Deus. Olha o que Ele está falando para mim e para você. Como é o seu nome? Fala mais alto para o padre ouvir. Ótimo. Olha o que Deus está te dizendo. Mas eu não lhes retirarei o meu favor. Eu não vou desmentir a minha fidelidade. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Não violarei minha aliança. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Vamos aplaudir essa palavra, gente. Essa palavra que nos salva. Pode ser forte esse aplauso. Isso aqui nos dá tanta confiança, sabe? Com um tema como esse. Confiar para acreditar na promessa. Porque a palavra está dizendo o seguinte. Eu não vou retirar de você o meu favor. Deus está falando de favor. Eu não vou desmentir a minha fidelidade. Você conhece alguém que desmente a própria fidelidade? Sim ou não? Infelizmente, eu conheço muita gente. Como padre, é o que eu mais ouço. É o que eu mais vejo. Padre, meu marido jurou fidelidade a mim no casamento. E hoje ele está com uma mulher 20 anos mais nova. Padre, o meu sócio jurou fidelidade a mim. Ele me traiu, pegou o dinheiro que era nosso. E foi embora. Padre, aquela pessoa que dizia que era minha amiga. Falou mal de mim, me abandonou e foi embora. Muitas pessoas desmentem a fidelidade. Mas Deus está dizendo. Eu não vou desmentir a minha fidelidade. Eu achei tão especial essa tradução da CNBB. Nesse verbo. Eu não vou violar a minha aliança. Eu não vou mudar a palavra saída dos meus lábios. Você conhece alguém que muda a palavra saída dos lábios? Eu conheço muita gente. Eu tenho um amigo engraçado que ele fala assim. Que a esposa dele tem 14 versões. Quando ele chega do trabalho, ele fica se perguntando. Qual a versão dela que eu vou encontrar hoje? Que ela muda tanto, né? Um dia ela está feliz, um dia ela está triste. Um dia ela está gritando, um dia ela está chorando, né? Não sei se alguém se identifica aqui. Tomara que não. Mas, Deus está dizendo. Por mais que as pessoas desmintam a palavra. Ou seja, fala uma coisa, muda a palavra, né? Amanhã fala outra. Depois de amanhã fala outra. Deus está te dizendo. Eu não mudo a palavra que eu dou. Eu não tiro o meu favor. Eu não desminto a minha fidelidade. Eu não quebro a minha aliança. Gente, eu vou ser honesto para você. Como sacerdote, eu tenho visto tantas pessoas com o coração despedaçado. Com o coração triste. Porque estão vivendo justamente o oposto dessa palavra. Como eu disse aqui. Você está triste porque você se relacionou com alguém que desmentiu a fidelidade. Que jurou a fidelidade e não cumpriu. Você se relacionou com alguém que não valorizou a palavra dada. Você talvez se relacionou com um amigo, com uma sogra, com um parente, com um sócio, como eu disse. Que quebrou a aliança. E você sabia que essa palavra aliança, na Bíblia, ela é muito importante? E você sabia como que Deus se relaciona com o ser humano? Se você for olhar na Bíblia, todos os grandes homens de Deus. As mulheres de Deus. Na vida deles aconteceu duas coisas. Primeiro lugar, uma promessa. Em segundo lugar, uma aliança. Você pode repetir depois de mim? Primeiro lugar, uma promessa. Mais forte. Primeiro lugar, uma promessa. Em segundo lugar, uma aliança. Esse Deus que nós lemos aqui, no Salmo 89. Que não quebra a sua aliança. Esse Deus que nós lemos aqui. Que não desmente a sua fidelidade. Esse Deus que nós lemos aqui. Que não muda a palavra dada. Se Ele disse que vai acontecer. Vai acontecer. Não importa o tamanho do gigante. Se Deus disse que você vai vencer. Você vai vencer em nome de Jesus. E as muralhas vão cair em nome de Jesus. Acredite. Acredite. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. E Ele não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Sabe, filho? Filha. Só que, como eu disse. Deus se relaciona com a gente sempre. Através de uma promessa e de uma aliança. O que aconteceu na vida de Abraão? O pai da nossa fé. Abraão estava onde hoje é o Iraque. Lá em Ur, na Caldeia. Deus apareceu a Abraão e disse. Abraão. Eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. A sua descendência, Abraão. Vai ser infinitamente superior do que as estrelas do céu. Do que a areia da terra. Você pode contar isso, Abraão? A areia do céu? Quem aqui já... Desculpa. A estrela do céu e a areia da terra? A areia do mar? Você já contou alguma vez? Dá para contar, gente? Claro que não. Talvez você veja algumas estrelas num cantinho. Mas se você for olhar para todo o céu e contar estrelas. É impossível. Mas Deus apareceu a Abraão e fez uma promessa. Eu vou fazer de você o pai de uma multidão. E de você, Abraão, vai surgir aquele que vai salvar o mundo. Deus fez uma promessa. E depois ele propôs uma aliança. Eu vou ser o teu Deus, Abraão. Eu estarei com você para te livrar dos inimigos. Só que veja bem. A palavra aliança, ela vem do latim. Aligare. Que quer dizer o seguinte. Um compromisso estável. Uma união que não pode ser quebrada. Tanto que quem aqui é casado e está com aliança? Levanta a mão. Pode levantar. Eu estou com a minha aliança de padre aqui. Tem gente que está levantando meio timidamente. O que foi? Você está meio arrependido? Levanta essa mão com coragem. Se o seu esposo estiver do seu lado, ela vai dar um safanão em você. Pode abaixar. Por que a aliança é redonda? Você sabe dizer? Porque é o símbolo do infinito. O círculo não tem começo nem fim. Onde começa o círculo? Onde termina? É o símbolo do infinito. Não tem começo como uma reta. Não tem fim. Então, você usa no dedo essa aliança quando você casa, para dizer para todo mundo que você prometeu amar essa pessoa para sempre. Que você prometeu ser fiel a essa pessoa para sempre. Deus propôs uma aliança com Abraão. Mas veja bem. Promessa, aliança. Só que para chegar ao cumprimento, existem algumas etapas que o homem e a mulher de Deus precisam percorrer. Existem algumas etapas, filho, filha, que eu e você precisamos percorrer. Para conquistar o que Deus prometeu. Mas Deus sempre chama assim, com uma promessa e com uma aliança. Olha na vida, por exemplo, de José do Egito. Deus fez uma promessa quando ela era criança. Deus fez uma aliança com ele. Mas ele teve que enfrentar muitas batalhas para conquistar o que Deus prometeu. Olha na vida de Maria. Deus fez uma promessa. Enviando o anjo e dizendo, você vai ser a mãe do Salvador. Aquele que vai nascer de você vai salvar o mundo. E Deus fez uma aliança com a Virgem Maria. Gente, Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de aliança. E veja bem, na vida da gente, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre fazendo aliança. E tome cuidado com quem você faz aliança. Com o que você faz aliança. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou livre, eu não quero obedecer a Deus. E não fazem aliança com Deus, mas fazem uma aliança com o pecado. Fazem uma aliança com a droga. Fazem uma aliança com a impureza. Porque tudo aquilo que você obedece, você tem uma aliança com aquela realidade. Se você obedece a impureza, se você obedece o pecado, se você obedece o vício. Você está construindo uma aliança com aquilo. Sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz aliança. É como eu disse, o exemplo da sociedade. Eu vou ser sincero, eu tenho medo dessa questão de sociedade. Porque tantas vezes eu já vi. A pessoa vai, vende uma casa e investe num negócio com o outro. Para ter uma sociedade. A pessoa vai, pega o dinheiro do acerto ali. Quando ela foi despedida do trabalho, ela ganhou o dinheiro do acerto. E investe tudo. E eu não estou falando que só tem pessoas ruins, não. Estou falando que a gente tem que ser prudente. E eu estou falando que, infelizmente, eu vejo muita sociedade ser rompida unilateralmente. O sócio rouba o dinheiro, vai embora, abandona. Esses dias eu ouvi a história de um homem que tinha condições, que investiu mais de 500 mil reais. E o sócio simplesmente sumiu com o dinheiro. Sabe? Então, cuidado com o que você faz aliança. Ao que eu te pergunto. Com quem, com o que você tem feito aliança hoje. A Bíblia nos ensina que todo aquele que faz uma aliança com o pecado, está fazendo uma aliança com o diabo. Isso é bíblico. Eu não tenho o direito de dizer o contrário disso. Porque ele é o pai do pecado. A Bíblia diz que aquele que faz uma aliança com a mentira, está fazendo uma aliança com o inimigo, que é o pai da mentira. Agora, quantos de nós achamos, ah não, padre, é uma mentirinha. Não tem mentirinha. Ou é mentira ou é verdade. Se é mentira, aliança não está sendo com Deus. Porque Deus é a verdade. E quanta gente fazendo aliança, amarrando o rabo com o diabo, porque vive uma vida de fachada e de mentira. E é por isso que a graça de Deus, muitas vezes, não consegue alcançar a pessoa. Não consegue abençoar. Com o que eu e você, filho, filha, fazemos aliança. Eu me recordo da história de um rapaz que nem tinha envolvimento com droga nem nada. Mas que ele tinha um amigo que era traficante. Esse rapaz não usava droga, esse rapaz não bebia, esse rapaz não era envolvido com o tráfico. Mas ele tinha uma amizade com esse traficante. E a mãe dele sempre falava, isso foi lá na minha cidade ainda, antes de eu vir para a Canção Nova. Filho, não anda com fulano. Mãe, mas ele é meu amigo. Mas filho, pode acontecer algo muito ruim. Não é que um dia entraram na casa desse traficante por um acerto de conta e mataram o traficante e esse jovem junto. Que não tinha nada a ver. Por quê? Porque ele fez aliança com a pessoa errada. Com quem você tem feito aliança? Deus hoje está chamando você. 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 Você que está aqui, você que me acompanha em casa, para uma aliança com Ele. Para uma aliança. E olha, Deus tem para você muito mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Deus tem para você. Nesse ano de 2022, filho, filha, eu digo sem demagogia. Ele tem bênçãos. Você pode esperar coisas boas da parte de Deus. Ele tem bênçãos para a sua vida. Ele tem restituição. Ele tem vitória. Você pode esperar coisas boas da parte dEle. Mas hoje Ele está convidando você a fazer uma aliança com Ele. Uma aliança. E é intransferível. É você e Ele. Ele está te chamando. E veja bem. Nessa cultura nossa, infelizmente, que cada vez menos valoriza a aliança, a palavra dada, o compromisso. As pessoas, hoje em dia, cada vez menos valorizando o compromisso um com o outro. Esses dias eu vi uma... Essa semana eu li uma entrevista que mexeu tanto comigo, gente. Uma entrevista que... Foi uma entrevista. Não vou dizer o site aqui. Depois você pesquisa na internet. Que dizia o seguinte. Que está crescendo demais o número de trisais. Ou seja, um casal que chama um terceiro para viver a relação sexual junto com eles. Olha o tanto ordia que está acontecendo no Brasil. E aí, uma mulher dando a entrevista dizendo assim. Olha, meu marido chamou um funcionário dele mais jovem para ter aqui relação com a gente. Eu me apaixonei pelo funcionário e estou abandonando meu marido. Eu falei, gente do céu. Onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Por quê? Porque o compromisso. A pessoa profana a aliança do compromisso que ela fez com a esposa. Marido, você tem que amar a sua esposa como uma princesa, tá? E não tratar ela como uma prostituta. Como muitas vezes acontece por aí. Me perdoe a sinceridade. É a princesa que Deus te confia. É o tesouro que Deus te confia. Sabe? Mas a aliança está sendo rompida. As pessoas não têm mais uma aliança. Por que a igreja fala, por exemplo, da aliança conjugal? Por que as pessoas estão tão feridas? Por que as pessoas encontram uma pessoa hoje e fazem sexo com ela hoje? Não tem aliança, não tem amor que protege a relação, entendeu? Só usa e joga fora. Só pelo prazer. Sabe? Por isso que os corações estão tão feridos. Por isso que tem tanta doença, tanto aborto, tanta criança indesejada. Porque não tem uma aliança protegendo o amor. Porque quando a pessoa está casada, tem uma aliança, tem uma história. Se pressupõe, pelo menos, que tenha, né? Uma história, uma aliança, eles construíram. E o catecismo nos ensina que tem a estabilidade do amor conjugal, da casa. Sabe? Nesse tempo no qual as alianças estão sendo tão rompidas. Deus está chamando você para uma aliança com Ele. Você está disposto a fazer a sua aliança com Deus? Sim ou não? Quem é que está disposto a fazer a aliança com Deus? Levanta a mão. Abaixa agora a sua mão que agora vem aporretada. Veja bem. Deus, quando Ele nos chama para uma aliança. A aliança é alicerçada sobre a base de uma promessa. Estou pisando aqui. Você pisa na promessa. Estou usando a analogia. Como alicerce. E aí você vai construindo com Deus cada tijolo dessa aliança. Até chegar ao teto. Até chegar ao cumprimento da aliança. Mas veja bem. Quando Abraão entrou em uma aliança com Deus. Deus começou a educar Abraão. Deus tem uma escola. É a escola da confiança. Todo discípulo de Cristo é matriculado pelo Espírito Santo na escola da confiança. Vai aprendendo a confiar em Deus. Vai aprendendo a descansar em Deus. Sabe? Então, Abraão, para ele chegar ao cumprimento da promessa. Veja bem. Abraão era um homem velho. Abraão tinha uma esposa estéreo. Humanamente, Abraão não poderia mais ter filhos. Muito menos Sara. E Deus apareceu falando. Abraão, você vai ter filho. Sua descendência vai ser numerosa. E essa questão da descendência, para nós, talvez não represente tanto. Mas para um homem oriental naquela época. Ter uma descendência era tudo. Era muito importante. Uma posteridade, né? A Bíblia fala muito disso. Para os judeus até hoje, isso é importante. Sabe? Então, Deus apareceu e fez um monte de promessa impossível para Abraão. Improvável. E Deus pediu para Abraão o seguinte. Sai da tua terra. Quando você faz uma aliança com Deus. Primeira coisa que você tem que fazer. Abandonar sua zona de conforto. Sair da sua terra. E correr atrás da promessa de Deus. Veja bem. É correr. Ah, e Deus prometeu que eu vou ser um advogado. Está estudando para o vestibular? Ah, não. Eu estou esperando o anjo vir e colocar todo o entendimento na minha cabeça. Deus me falou, padre, que eu vou falar inglês. Está estudando? Não, não. O Espírito Santo vai me dar o dom das línguas estranhas. Estranha mesmo. Que só Ele vai entender se você não estudar. Né? Ou seja, sai da tua terra. Eu te prometo. Mas corre atrás da promessa. Corre. Sai da zona de conforto. Depois. O que Deus pediu para Abraão? Creia sem ver. Acredite mesmo sem tocar. Mesmo sem materializar. Por quê? Porque a promessa acontece no caminho. Mas eu vou ter filho, Deus? Vai. Mas eu não estou vendo nada. Creia. Eu, Deus disse para Abraão. Eu mesmo me coloco como o selo de segurança dessa promessa. Ou seja, eu juro por mim mesmo, Deus disse. Não é? Às vezes você não fala, juro por Deus? Deus falava, juro por eu. Não é? Ele jurava por ele mesmo. Então Abraão teve que crer mesmo sem ver. E Abraão teve que passar pelos testes do tempo. A prova do tempo. Mas a promessa veio. E quando veio, gente. Foi infinitamente maior do que Abraão podia pedir ou pensar. Então saiba de uma coisa. Você que está no deserto. A tua bênção está chegando, viu? Continua fiel a Deus. A tua vitória está chegando. E quando chegar vai ser maior do que o que você pode pedir ou pensar. Creia. Estou no deserto. Abraão atravessou o deserto. O povo 40 anos no deserto. No Egito andando. Mas a promessa vai passar pelo teste do tempo. Ela vai passar pelo teste do tempo. E veja só. Toda promessa tem um princípio. O que é isso? O padre Jonas, nosso pai fundador, nos ensina muito bem. A anotar os princípios eternos do nosso estudo bíblico. Obrigado, viu, Monsenhor Jonas. Por essa inspiração linda. Da Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia foi escrita para você. Que tem abençoado tanta gente que me faz tão bem até hoje como sacerdote. Vamos aplaudir o Monsenhor Jonas a Bíblia. Pode ser mais forte. Esse homem ensinou gerações a amarem a palavra de Deus. Esse homem ensinou multidões a amarem a palavra de Deus. Sabe? É muito lindo. E toda promessa tem um princípio. Por exemplo. Abraão. Eu vou te fazer pai de uma geração. Mas. Você vai ter que sair da sua terra. Mas. Você vai ter que confiar. São princípios que fazem a promessa funcionar. É como quem entende de mecânica sabe o que eu vou falar. É como quando o carro tem um motor de arranque. O que é um motor de arranque? Ele liga. A energia dele. A pulsão dele é elétrica. E ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. Para fazer a chave virar. O carro funcionar e ligar. E começar a andar. O princípio faz a promessa acontecer. Por exemplo. Em Mateus no capítulo 6. Versículos 33 e 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vão ser acrescentadas. O que isso significa? A obediência gera a providência. Sem obediência a Deus. Não tem providência de Deus. É o princípio que está gerando a concretização da promessa. Buscai em primeiro lugar. E tudo vos será acrescentado. Sem a realização do princípio. A promessa não se cumpre. E veja bem. Como eu prometi. Que a pregação de hoje seria bem bíblica. Eu vou usar mais três citações bíblicas. Três promessas. Você sabia que ontem eu estava estudando. E eu descobri. Descobri que na Bíblia existem mais de oito mil promessas de Deus. Para mim e para você. Você sabia disso? Você sabia disso? Diga para quem está do seu lado. Tem mais de oito mil promessas de Deus para você. Diga para essa pessoa. Agora pergunta para essa pessoa. Quantas delas você conhece? Oito mil. Será que você conseguiria me dizer aqui. Vinte e cinco dessas oito mil? De cor assim? Hum. Sei não, hein? Católico. Como nos ensina o Padre Jonas. Vamos aprender a amar a palavra de Deus. Vamos aprender a viver a palavra de Deus. Vamos aprender a carregar conosco a palavra de Deus sem vergonha. Você tem que ler isso aqui. Essa palavra de salvação todos os dias. Mais de oito mil promessas. E hoje, já caminhando para o final. Eu quero usar três promessas da palavra. Que são muito caras para mim. E que com certeza vão ser muito fortes para você. Abre aí, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. É só a parte A. A primeira parte do versículo. Se você não achou, silencia para você ouvir o Padre lendo. É simples. Está no imperativo essa palavra. É Jesus falando no imperativo. Pedir e vos será dado. Pode repetir isso depois de mim? Pedir e vos será dado. Mais forte. Pedir e vos será dado. Gente, essa é uma promessa de Deus para você. Você tem pedido a Deus o que você precisa? O princípio da promessa é o pedir. Pedir e se você pedir com insistência e perseverança, você será dado. E olha só o que Santo Agostinho disse sobre esse princípio. Me chama muita atenção. Olha o que Santo Agostinho disse. Se é a Deus que você dirige a sua oração, pede, pois, uma coisa de grande valor. Se você quiser pedir a um rei apenas uma pequenina moeda, isso vai ser uma ofensa para aquele rei. Honramos, porém, a Deus. Glorificamos a sua bondade e misericórdia quando lhe pedimos coisas grandes. Olha o que Santo Agostinho, o doutor da igreja, está dizendo. Peça coisas grandes porque Deus quer atender. Peça coisas grandes porque Deus quer atender. É claro, é uma promessa. Mas ela precisa ser basilada pelo princípio. Santo Tomás de Aquino ensinava na Suma Teológica, na questão 83, artigo 5. Que para a nossa oração ser atendida, a gente precisa rezar pedindo coisas necessárias à nossa salvação. Pedir segundo a vontade de Deus. Não é pedir para que o vizinho chato morra, né? Nem para que a sogra tenha um infarto que Deus não atende. Segundo critério, dizia Santo Tomás. A gente tem que rezar com insistência, com confiança. Terceiro critério, dizia Santo Tomás. A gente tem que rezar com confiança, com o espírito filial. Sabendo que a gente é filho, que Deus nos ouve como um pai. Você sabe o que é pior na vida, eu acho? É uma princesa que tem cabeça de escrava. É um príncipe que tem cabeça de escravo. Eu vejo muita gente na igreja que não entendeu o que é príncipe e princesa. Que é filho do rei e age como escravo. Deus é teu pai, você é príncipe, princesa. Toma posse disso em nome de Jesus. E peça com confiança. Peça com esperança. Como dizia Santo Tomás, o terceiro critério é você pedir com esse espírito de filho. Com a certeza que Deus é teu pai. Que Ele te ouve. Que Ele quer te ajudar. Que Ele pode mudar a tua situação. Que o poder dEle é maior que a sua fraqueza. Que o poder dEle é maior que a sua fraqueza. E o quarto critério que Santo Tomás diz, é preciso pedir com esperança. Mas isso é uma promessa. Deus não é homem para mentir. Você acredita na promessa de Deus? Sim ou não? Você acredita nessa promessa? Sim ou não? Quantas coisas grandes você pediu a Deus nesse ano? Quantas coisas grandes? E não vem com falsa humildade não. Ai padre, sabe o que é? Eu não gosto de pedir. Então você é maior do que Deus. Deus está pedindo para você pedir. Você está falando para Ele que Ele está errado? Que você não precisa pedir. Você precisa pedir com confiança. Você precisa pedir com esperança. Você precisa pedir com persistência. E com certeza eu sou filho. Eu sou filha. Eu sou príncipe. Eu sou princesa. Eu sou filho do rei. Eu sou filha do rei. Como eu disse, a pior coisa é um príncipe com a cabeça de escravo. Sabe? Que não entendeu o que é príncipe. E age como escravo. Pior coisa é uma pessoa que na casa do pai, do próprio pai, age como empregado. Você é príncipe. Você é príncipe. Você é príncipe. Você é princesa, filha do rei. E olha só, continuando sobre essa promessa, que é a oração. Olha o que Santa Madalena de Pazzi disse acerca da oração. Presta atenção. Nosso Senhor se acha tão honrado com as nossas preces e pedidos. Ele se alegra tanto com eles, que de certo modo, Ele até nos agradece por isso. Porque, através da nossa oração, nós lhe abrimos o caminho. Para que Ele chegue a nós com seus benefícios. E satisfazemos o seu divino desejo de fazer o bem a todos. Olha o que Santa Madalena de Pazzi disse. Que Deus nos agradece pela nossa oração. Por quê? Porque quando você reza, você está abrindo o caminho para Deus agir. Você está abrindo o caminho para Deus te abençoar. E é desejo de Deus te abençoar. A carta de São Paulo a Timóteo diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar você, filho, filha. Ele quer salvar sua família. Ele quer salvar seu casamento. E quando você reza, você abre espaço para Deus agir. Sabe, São João Crisóstomo ainda, outro doutor da igreja, Dizia sobre a oração, confiando inteiramente na verdade, de que a oração nos pode abrir todos os tesouros do céu. Empreguemos todos os nossos esforços para pedir com confiança. E o céu será aberto para nós. Eu quero desafiar você. A pregação não vai acabar agora. Depois nós vamos ter um testemunho bonito. Da Rosângela. Do seu esposo. Mas eu quero desafiar você. Já coloque em mente. O que você vai pedir para Deus nesse Osana Brasil? Para o seu ano de 2022? Confiar para acreditar na promessa. No final aqui nós vamos rezar. E eu vou ficar até quieto. Eu quero deixar você rezando. O que você vai pedir para Deus no ano de 2022? O que você vai pedir hoje? Em nome de Jesus. Não saia desse centro de evangelização. Não desliga essa TV. Não desliga o seu rádio. Não desliga o seu celular. Sem falar com Deus. Porque a aliança te dá deveres. Mas também te dá direitos. E você pode pedir. Ele quer te atender. Ele quer te abençoar. Pedir e receber isso. Então mais uma vez eu pergunto. O que você vai pedir para Deus aqui hoje? É você mesmo. Ai padre é muito difícil. Não tem muito difícil para Deus. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Gente eu aprendi a confiar em Deus. E acreditar que Ele pode fazer o impossível. Quando eu olhava para minha mãe. Já contei várias vezes pela TV Canção Nova. Eu na minha adolescência chegando em casa de madrugado. Chapado de cocaína, de maconha, de droga. Vomitando no meu próprio corpo. De tanta droga que eu tinha usado. E nas madrugadas eu encontrava minha mãe de joelho lá. Dizendo eu estou rezando por você. Deus vai mudar a sua vida. Eu chapado. Eu não acreditava. Estou falando a minha história. Antes de conhecer a Deus. Sabe? E entrei em coma por causa de droga. E fui expulso de escola por causa de droga. Plantava maconha no fundo da minha casa. Só ouvia rock satânico. E a minha mãe teve as suas crises? Teve. Mas ela nunca deixou de acreditar. Na promessa. E ela me dizia. Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Sabe o que eu fazia? Eu ria. Falava. Mãe conversa com a minha mão aqui. Eu não queria saber por quê. Porque quem está no vício, no pecado, na droga. No fundo, no fundo está cego. Como eu estava. Quando eu fumei meu primeiro baseado. Com 11 anos de idade. A partir daquele momento comecei a conhecer a cocaína. E outras drogas. E ali fiquei cego. E até os 17 anos fiquei nessa porcaria. Dessa vida. E se não fosse as orações da minha mãe. Gente, eu chegava de madrugada. Ela estava lá ajoelhada. Rezando o rosário por mim. O texto. Filho, Deus vai te libertar. Eu não acreditava mais em mim. Mas a oração de alguém que acreditava. Tocou o coração de Deus. Que transformou a minha vida. Olha aqui. Eu sou um padre pregando no Osana Brasil. 2021. Se isso não basta para te convencer. Eu não sei mais o que te falar. Eu era para estar morto. Como muitos dos meus amigos já morreram. Infelizmente. Que não aceitaram esse mesmo chamado. Muitos fizeram um retiro comigo na época. Mas a minha mãe intercedeu. Então eu digo para você, mãe. Ah, mas meu filho não aceita. Mas na tua fé Deus vai fazer a obra nele. Pela tua fé Deus vai fazer a obra nele e nela. Porque Deus é fiel. Foi pela fé da minha mãe que Deus fez. Não foi pela minha. Porque infelizmente eu não tinha. Eu não tinha condição. Sabe? Mas a minha mãe pediu com insistência. E Deus fez. Segunda promessa. Que é muito especial. Tiago 1, 12. Carta de São Tiago. Capítulo 1, versículo 12. É interessante que na minha primeira missa. O que tinha de maluco, cabeludo lá. O padre que foi comigo e falou. Quem quer ser povo? Eu falei. Meus amigos de adolescência. Foi que bom que eles vieram. Né, padre? É, que bom. Tiago 1, 12. Feliz aquele que suporta a aprovação. Porque uma vez provado. Receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu àqueles que o amam. Qual que é a promessa? Feliz. Será feliz. Aqui nessa terra. E receberá depois a coroa da vida. Mas. Quem será feliz e receberá a coroa da vida? Quem suporta a aprovação. Quem persevera na aprovação. Promessa. Qual que é a promessa aqui? A felicidade. E a coroa da vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Mas qual que é o princípio, a condição para essa promessa acontecer? Perseverá na aprovação. Não desanimar. Talvez você aqui, você em casa. Esteja vivendo um momento de aprovação. Talvez você aqui, você é uma mãe aqui em casa. Rezando por um filho drogado. Como o padre Adriano Zandoná de mais de 20 anos atrás. Gente, eu chegava, como eu disse, em casa vomitando. Eu tive coma por causa de droga. Talvez você é como a minha mãe naquela época. Rezando por um filho. Talvez você está aqui lutando contra uma doença. E eu digo, está falando da coroa da vida eterna. Se a cura não vier, Deus está te prometendo a coroa da vida eterna. Porque um dia todos nós vamos passar dessa vida. Nós vamos morrer. Temos que olhar isso também com mais esperança. Com mais fé. Sem esse medo da morte. Que isso não é cristão. Sabe? Mas talvez você esteja em uma aprovação. Mas a palavra está dizendo, está prometendo. Se você não desanimar. Se você suportar a aprovação. Se você continuar rezando. Se você continuar aclamando. Se você continuar crendo e fazendo o seu melhor. Você vai ser feliz. E você vai receber a coroa da vida eterna. Vamos aplaudir essa promessa de Deus. Sem esquecer do princípio. Da condição. Pode ser mais forte. E a última promessa de Deus. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 19. Olha. É um bombardeio de Sagrada Escritura em você nessa manhã. Para você não ter dúvida. E eu só estou lendo quatro promessas. Com o primeiro versículo. A Bíblia tem mais de oito mil. Então. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 19. O meu Deus. Se você não achou. Ouve o Padre. O meu Deus proverá magnificamente. Segundo a sua riqueza no Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades. Mais uma vez. São Paulo dizendo. O meu Deus proverá magnificamente. Segundo a sua riqueza no Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Você tem necessidade de um emprego? Você tem necessidade de uma cura? Porque você está magoado com seu ex-marido. Magoada com seu ex-marido. Magoado com a sua ex-esposa. Magoado com a sua sogra. Com o chefe. Com o padre. Com o coordenador. Com o pastor. Deus quer prover todas as suas necessidades. Materiais. Humanas. E espirituais. Mas qual que é o princípio? Você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra que eu ensinei? Que a obediência gera providência? Sem obediência a Deus. Não tem providência de Deus. Você quer a providência de Deus? Sim ou não? Você quer que Deus supra todas as suas necessidades? Sim ou não? Então obedeça a Deus. Talvez para obedecer a Deus. Você tem que cortar. Que romper com uma amizade. Hoje. Talvez para obedecer a Deus. Você tem que sair desse... Talvez não. Para obedecer a Deus. Você tem que sair do adultério hoje. Aí padre é que eu o amo. Ele não é o teu marido. Você está pecando. Você está construindo a sua condenação. Destruindo uma família. Ele não é o seu marido. Deus não quer isso. Não fique dando desculpa. Hoje é o dia da sua libertação. E a libertação começa quando você toma uma atitude. Quando você obedece a Deus. Mesmo que sangre. Mesmo que doa. Mesmo que custe sangue, suor e lágrimas. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Talvez para obedecer. Você tem que romper, como eu disse, uma amizade. Você tem que parar de desviar. Lá na sua empresa. Você, talvez, gestor público. Você tem que começar a dizer a verdade para a sua esposa, para o seu filho. Você tem que buscar a confissão. Ninguém recebe a promessa de Deus sem viver os sacramentos. A confissão. Sabe? Claro, se você está impedido por alguma forma. Você vai se informar. E vai fazer o possível para estar na graça. Na presença de Deus. Melhor dizendo. Mas, obedeça a Deus. E as vezes obedecer a Deus custa sangue, gente. Eu me recordo. Quando eu larguei as drogas e comecei a participar da igreja. Está certo. As minhas amizades eram ruins? Era. Eram. Está certo. Eu frequentava lugares ruins? Frequentava. Mas, era tudo o que eu tinha. Era as coisas, as pessoas nas quais eu podia me agarrar. Como eu estou agarrando agora aqui nesse ambão. E Deus me falou. Larga tudo isso, Adriano. Mas, Deus. Eu não tenho outros amigos. Eu não sei o que fazer. Eu larguei tudo com 17 anos. Fui para um grupo de oração. De jovens. Onde eu não conhecia ninguém. Comecei sozinho. Mas, Deus me honrou. Tem me honrado. E está aumentando a minha descendência. Olha aqui. Está aumentando a minha descendência. É como a de Abraão. Olha aqui. Os cinegrafistas podem mostrar quem está em casa. Para quem está em casa, aliás. Essa multidão aqui. Olha só que multidão. Deus aumentou a minha descendência. Amém? Eu quero convidar agora a Rosângela Lustosa. E o seu esposo. E o seu menino lindo também para virem aqui. Quero já pedir que vocês os acolham com uma salva de palmas. Deus abençoe muito esse casal lindo. Esse meninão lindo. São missionários. Vem aqui. Podem ficar aqui à minha direita, queridos. São missionários da TV Canção... Desculpa. Da Comunidade Canção Nova. Não é? A Rô trabalhou muito tempo comigo na TV. Por isso que eu estou confundindo. Ambos são missionários da Comunidade Canção Nova. E eles têm uma partilha muito especial. Vamos celebrar a vitória de Deus hoje. Não é, Rô? Vamos. Vamos sim. A vitória de Deus tem nome aqui. Eu já adianto. Tem. Está aqui nos braços do pai. Rafael. Rafael. A vitória de Deus. Mas fiquem à vontade, meus irmãos. Sim. Então, Rafael é fruto de acreditar, não é, padre? É fruto de uma promessa. Então, nós temos oito anos, vamos dizer, oito anos de casados. E casamos querendo ter filhos, né? Querendo assumir aquilo que Deus nos prometeu. Que era a promessa dele de nos dar filhos. E queríamos ter muitos filhos. E o tempo foi passando, né? E a gente rezando e pedindo, né? Como o padre disse. Nós temos que pedir e Deus nos dá. E o tempo foi passando. E o sofrimento foi chegando perto de nós, né? E aí nós pedíamos para Deus. Nós acreditamos na promessa. O Senhor tem filho para nós. E o Rafael não chegava, né? E um ano foi passando, dois anos foi passando, né, padre? Três anos, quatro, cinco. E nesse tempo, foi um tempo de muito sofrimento, né? De muitas lágrimas. Mas um tempo de provação, um tempo de fé. Onde a gente se uniu muito como casal. Onde a gente pedia para as pessoas rezar por nós. Onde a comunidade, irmãos, pessoas do mundo inteiro, rezando por nós, acreditando que o nosso filho, que a promessa viria. Mas, Deus queria que nós passássemos por esse caminho, né? Esse caminho de provação, né? Esse tempo, né? Esse tempo. Um tempo árduo, né, meu amor? Como o padre falou, toda promessa passa por um tempo. E quando a gente está percorrendo esse tempo, muitas vezes o nosso coração, ele vai ali desanimando, cansando, né? Sim. E como a minha esposa falou, passou-se o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto ano. Tentativas, frustrações, lágrimas, orações. Mas em todo momento nós nos recordávamos. Deus está conosco. Senhor, ele não nos abandona. E era muito forte isso para nós, porque... Eu até dizia isso para o padre. Mas Deus me dá essa certeza. Ele nos dá essa certeza que nós vamos ser pais. Né? Então nós também trilhamos, começamos o nosso processo de adoção. Queríamos, desde noivos, né? Desde o nosso namoro, a gente queria fazer a experiência da adoção. Mas não sabíamos que os nossos filhos biológicos iam demorar bastante tempo, né? Então o Rafael chegou com sete anos de casado, né? Rafael é o cumprimento desta profecia, né? Ele é a nossa osana, a nossa vitória. Mas uma vitória que exigiu de nós muito joelho no chão. Que exigiu de nós perseverança, padre. Exigiu de nós lágrimas. Muitas lágrimas. A nossa oração, eu dizia assim, falei para o padre e muitos sacerdotes que nos atendeu. Eu dizia, eu não sei mais pedir, eu sempre peço a mesma coisa, né? Eu só peço filho, eu quero ter filho, né? Nós queremos ser uma família. Eu lembro disso, viu, Rô? E a gente não sabia rezar, né, padre? Eu falei, eu não sei mais rezar. Parecia que Deus estava muito distante. E quem trilha o caminho da infertilidade, padre? Tantos casais que vivem esse caminho. A gente passa por várias fases. A fase da revolta. A fase do medo. A fase de se sentir indigna. Indigno. E aí a igreja diz que filho é um dom, né? Ninguém tem direito de ter um filho. Filho é um dom. Deus que dá. E a gente dizia, mas a gente não merece esse dom? O que que nós fizemos? Então vem a revolta, vem a culpa. A gente se culpa. Muitos casais entram em crise porque um cobra o outro. O que que eu fiz de errado? O que que você fez? O que que nós fizemos? E aí a gente corre o risco de perder a esperança. Mas Deus, Ele nos dá esperança. Eu lembro que a minha oração era essa sempre, padre. Senhor, não tira a minha esperança. Não tira. Porque a única coisa que eu tenho, eu acredito. Não tire a minha fé. E a gente dizia, né, meu amor? Nós temos fé. E nós trilhamos esse caminho de fé. Nós estamos em Deus. Nós confiamos. Eu me recordo um momento porque o homem, ele é mais racional, né? Ele se dobra mais, demora mais se dobrar as emoções, os sentimentos. Mas com o passar do tempo, por volta de cinco, seis anos, teve um dia que eu me recordo que eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho num tapete vermelho que nós temos na nossa casa, e ali eu chorava igual criança. Chorava, desmontei realmente de choro. Eu falava, meu Deus, o que que está acontecendo, Senhor? O Senhor não ouve a nossa oração? O Senhor não está presente? O Senhor não está aqui? E o Renato, que até então tinha sido forte, tinha sido duro, aquele que dava o suporte à Rosângela, chegou ao limite dele de dobrar o joelho, numa oração sincera. Eu acho que ali foi, nesse tempo, a oração mais sincera que eu fiz. E naquele tapete vermelho, eu chorava igual criança, aos prantos. Eu pedia, Deus me consola, Deus me fortalece, Deus nos ampara, Deus nos socorre, porque se o Senhor está conosco, nós vamos passar por esse vale de lágrimas, independente daquilo que nos espera no final desse caminho. E com sete anos de casados, depois de termos percorrido... Nós tivemos, neste caminho, né, árduo, de muita luta, de muita batalha, Deus nos deu uma graça. Em 2019, nós engravidamos, né, e aí foi o motivo de muito júbilo, né, nós fomos honrados, Deus nos honrou, porque Deus nos honra no sofrimento também. O sofrimento nos faz crescer. O sofrimento nos amadurece. Então, Deus nos honrou em 2019. Nós engravidamos. Sim, você aplaudiu, mas a história é outra, né, meu amor? É. E aí, quando nós fomos fazer a ultrassom, a primeira ultrassom, o nosso bebezinho não estava mais ali. Foi uma gravidez anembrionada, né? O embrião não se desenvolveu. Então, foi mais um... Né, um balde de água fria. Nós nos desabamos. Eu... Fiquei desestruturada. Eu não tinha chão. Porque o que eu mais queria, Deus me deu. Deus nos deu. Foi um filho. Eu lembro que uma das orações da Rô, quando a gente descobriu que estávamos grávidos, era assim, Senhor, o Senhor está me dando. Por favor, não me tira. E a gente, muitas e muitas vezes, na cama de manhã, rezando, já com o exame ali, estão grávidos. A gente dizia, Senhor, não tira da gente, Senhor. É isso que a gente esperou por tanto tempo. Não nos tira agora. Porque... Quantas mulheres, quantas famílias experimentam o aborto. E não é fácil, gente. Não é fácil você ter a vida dentro de você. E, de repente, essa vida se esvai. Porque é Deus que dá a vida. E só Ele pode tirar. Exato. O mesmo Senhor que nos deu a primeira gestação, foi o mesmo Senhor que levou a nossa primeira gestação. E nós recomeçamos tudo de tudo. Tudo. Com mais garra, com mais fé. Com mais garra, mais fé. Com perseverança. Acreditando. E aí, fazendo tudo que mandamos, que os médicos pediam para fazer. Porque, humanamente, para os médicos, a gente não tinha nada. Mas, graças a Deus, nós conhecemos o doutor Eduardo. a napro-tecnologia. Que é uma tecnologia que cuida do casal por inteiro. Da saúde integral da mulher. E nós recomeçamos nossa batalha. Com alimentação saudável. Com atividade física. Com muita oração. Cuidando de tudo, né, Padre? Porque o estresse, a ansiedade, o ritmo acelerado, atrapalha também. Literalmente, nós vivemos aquilo. Padre, quer falar um pouquinho? Faça tudo o que está ao seu alcance. Mas reze como se tudo dependesse de Deus. E foi isso que nós vivemos. Nós fizemos tudo. Tudo, tudo, tudo que estava ao nosso alcance. E, gente, uma coisa que... Mas rezamos como se tudo dependesse de Deus. Que eu quero testemunhar, porque eu acompanhei um pouco a Rô, né? Você está querendo falar, né? Percebi. Vai ser padre, será? Acho que eu vou lançar meu manto sobre ele, viu, gente? Uma coisa que eu acompanhei, que a Rô e o esposo tiveram possibilidades, por exemplo, pode pegar. Isso. Tiveram possibilidades de propostas até de médicos para fazerem métodos contraceptivos contrários à fé cristã. Para resolver do jeito só humano, como a Rô falou. É dom de Deus. Mas vocês, claro, como missionários, como pessoas consagradas, dedicadas a Deus, seguindo o ensinamento da igreja na Familiarios Consórcio, né? Encíclica do Paulo VI, foram fiéis e esperaram a hora de Deus. Isso é muito importante, porque vocês obedeceram a Deus. E a obediência gera a providência, né? Está aqui o fruto da obediência. Eu acho que isso é muito importante. Gera vitória, né, padre? Gera vitória. Porque humanamente é muito fácil a gente receber propostas, né? Vamos ali, faz uma FIV, né? Uma fertilização in vitro e rapidinho você engravida. Comunicador, menino. Cabelo da mamãe, isso. Então, assim, nós fizemos todos os exames e não tínhamos nada. Mas o médico disse, para ser mais rápido, se você quiser engravidar rápido, faça a fertilização in vitro. E nós dissemos não, porque, como o padre disse, muitos católicos por causa do desespero, gente, porque não é fácil. Tem gente que vende tudo, que gasta tudo para fazer uma fertilização in vitro e não dá certo, faz outro e não dá certo. E a igreja não diz, a igreja não aponta esse caminho. A igreja aponta a adoção, a igreja aponta a NAPRO, métodos naturais, a igreja aponta a vida, a relação sexual, o ato natural do casal, com a ajuda. A operda do casal nesse caminho de cruz. Sim. Então, hoje nós estamos aqui, né, padre? Com a cura de Deus. Nosso bebê se chama Rafael. A gente escolheu esse nome exatamente para dizer, é a cura de Deus no nosso coração. A cura de Deus na minha vida, a cura de Deus na vida da Rosângela. Vamos aplaudir o Osana deles aqui, dos nossos irmãs. A cura de Deus é a nossa Osana. É o Osana Brasil. E, graças a Deus, é muito bom quando a gente vê materializado, assim, a promessa de Deus. Eu contei meu testemunho, você está me vendo pregando. Eles estão falando do testemunho, vocês estão vendo o Rafael, querendo pegar o microfone, quer já se comunicar, né? O Rafael é essa a nossa vitória, literalmente, padre. O Rafael veio para nos curar, para trazer fé para você, trazer esperança para tantos casais, tantos casais que trilham esse caminho de dor, de espera, porque esperar não é fácil, viu? Não é fácil. Esperar um ano, dois anos, três anos, quatro, cinco. E aqui, gente, como eu disse, o sofrimento também nos cura, mas ver a promessa de Deus sendo cumprida na sua família, na sua casa, é vitória, é usana Brasil, é alegria, é esperança, nos empurra, nos coloca para frente, porque em meio a tanta dor, em meio a tanta morte, tem vida, traz ressurreição, traz esperança, e é isso que nós queremos testemunhar para vocês, a sua família, você casal, você que está em casa, você que está aí querendo engravidar, reza, nós pedimos todos os dias, rapidinho, padre, não sei se tem tempo, nós temos um grupo de casais, que nós pedimos a Nossa Senhora grávida, temos uma imagem linda de Nossa Senhora grávida, e nós pedimos Nossa Senhora grávida, empresta o seu ventre santo para gerarmos vida, então você que está em casa, coloque um sapatinho ali, perto do seu altar, e reze como casal, e peça, Nossa Senhora grávida, empresta o seu ventre santo para gerarmos vida, foi isso que nós fizemos, foi isso que tantos casais fazem, e acreditamos na vitória, e o Rafael é a nossa vitória, a nossa Susana, padre. Filhos, aproveitando, vamos aplaudir mais uma vez, e vamos ficando em pé já, pode ficar em pé, isso, com alegria, aproveitando filhos que vocês estão aqui, eu quero junto com vocês, claro, lembra que eu falei pedir, falei não, a palavra diz pedir, recebereis, agora é o momento, eu vou pedir para a Rô, e o Renato, fazerem uma oração, eu também estou junto, vou rezar junto, mas fazerem uma oração pelas mulheres que querem engravidar, os maridos, os casais que querem engravidar e não conseguem, nós temos pouquinho tempo, mas eu quero pedir, o Renato, que vocês façam uma oração por eles, depois eu como sacerdote, vou entrar também rezando, por outras causas, vamos juntos padre, mas eu quero que vocês rezem, sobretudo você mãe, mulher, já te chamo de mãe, levanta as mãos aí, põe a mão no seu ventre, quem quer engravidar esse ano, de 2022, quem está em casa, e daqui eu trago os casais, o nosso grupo de oração, tantos casais, a minha comadre, a Cátia, o Tiaguinho, os meus irmãos de comunidade, que estão na luta, nós queremos rezar por vocês, e aqui nós estendemos as mãos, Senhor, pedindo Virgem Maria, o Espírito Santo, o Senhor que dá vida a todas as coisas, você casal, se você está sozinha, mulher, esposo, se vocês estão juntos, coloca a mão aí no seu ventre, mulher, casal, e reze, clame, peça ao Espírito Santo, fala Espírito Santo, traz vida no meu ventre, ó Espírito Santo, ó Nossa Senhora grávida, família de Nazaré, neste advento, nesse tempo de espera, traz vida nesse ventre, Senhor, traz vida nessa família, ó Espírito Santo, traz luz, Espírito Santo, mostre os caminhos, mostre os médicos, casal, seja radical, casal, reze, mas dê os passos, cuida da sua saúde, da sua alimentação, faça atividade física, seja perseverante, peça, não desista, acredite na promessa, faça o caminho para a adoção, trilha este caminho da maternidade, da paternidade espiritual, se o Senhor tem para você a maternidade espiritual, que lindo, que lindo, trilha este caminho, mas se você acredite, se você acredita, se você tem alguém, um casal que você conheça, interceda agora por eles, reze por nós, reze por tantos casais, vá levantando os seus braços, e vá pedindo ao Senhor, que nesta manhã, renove a sua esperança, por mais desgastado que você esteja, por mais desgastado que você chegou ao final deste ano de 2021, é o momento, é o tempo da graça, nós estamos aqui na presença de Deus, e Deus está no nosso meio, deixe que a presença do Senhor, renove a sua fé, renove a sua confiança, renove a sua esperança, você que espera por um filho, mas também você que espera pela conversão, de uma pessoa da sua família, pede a Deus agora, pede a Deus agora, esse renovo, esse novo batismo, esse novo batismo de fé, esse novo batismo de confiança, traz esperanças, esse novo batismo de ânimo, peça ao Senhor, que nesta manhã, te ressuscite, ressuscita Senhor, a esperança, você que chegou aqui, você que está acompanhando agora, as promessas, e se conta como que, oh deputado, peça ao Senhor, que nesta manhã, te levante, que te reerga, da onde você está, levanta Senhor, traz fé Senhor, ressuscita a nossa fé, coloque esse casal de pé Senhor, dê criatividade Senhor, dê Senhor, perseverança, tome posse, tome posse casal, tome posse, da promessa, que um dia, o Senhor fez, o sim que vocês deram, no altar, tome posse, e eu quero convidar você agora, com os braços bem erguidos, você vai pedir, pensar, o que você quer pedir a Deus agora, para 2022, veja bem, não tem ninguém aqui, só você e Deus, só você e Deus, eu vou rezar no Espírito, junto com a Rô, com o Renato, e eu quero que você peça, o Pai está te ouvindo, Ele está te propondo, uma aliança, você que perdeu pessoas, pelo Covid-19, você que perdeu o emprego, perdeu os bens, não importa, a glória da segunda casa, será maior que a da primeira, o que Deus tem preparado para você, é sete vezes maior, do que aquilo que você perdeu, peça agora ao Senhor, abra sua boca, solta sua voz, peça o que você precisa, eu vou rezar no Espírito, e você vai pedindo em português, não importa quem está do seu lado, reze, vá rezando filho, vá rezando filha, solta tua voz, solta tua voz, solta tua voz, reza, pede ao Senhor, Ele te ouve, e Pai no nome de Jesus, eu peço o batismo no Espírito Santo, vá rezando, vá pedindo, enquanto eu como padre, vou ministrar também, a oração sobre você, Pai no nome de Jesus, eu peço o batismo no Espírito Santo, para todos que estão aqui, para todos que nos acompanham em casa, para todos que vão assistir esse vídeo depois, batiza agora no teu Espírito Santo Pai, no nome de Jesus, essa multidão, mas de forma pessoal, que ninguém saia daqui, sem ser batizado no Espírito Santo, que ninguém desligue a TV, o celular, o rádio, sem ser batizado no Espírito Santo, batiza Espírito Santo, vem que sobre nós, como línguas de fogo, Espírito Santo, vem e infunde em nós, os seus dons, liberta aqueles que estão na droga, Espírito Santo, liberta aqueles que estão na impureza, no adultério, na mentira, que estão distantes de Deus, o Espírito Santo está tocando agora, muitas pessoas que estavam distantes de Deus, distantes de Deus, o Senhor está te trazendo de volta para Ele agora, você está sentindo o Espírito Santo, você está chorando agora, você está sentindo o fogo de Deus, em você agora, o Senhor também está libertando pessoas que tinham deixado de sonhar, as pancadas do ano de 2021, te fizeram deixar de sonhar, mas Deus está semeando novos sonhos no teu coração, e creia, 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 na hora certa, vai acontecer, Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua vida, não importa o que você perdeu, o que Deus tem para você, é muito maior do que o que você pode pedir ou pensar, peça, peça, queira a presença de Deus, queira somente a presença de Deus, porque a presença do Senhor hoje vai te curar, a presença do Senhor hoje vai te levantar, a presença do Senhor hoje vai te libertar, eu sinto que tem pessoas no meio de nós, que você fuma muito tempo e você quer se libertar do cigarro, Deus está libertando você do cigarro agora, eu convido você em nome de Jesus, a vir aqui na frente e a jogar essa porcaria do seu cigarro, aqui nesse palco que eu vou pisar nessa porcaria, Deus está libertando, é você mesmo, é você que está pedindo a libertação do cigarro, tem essa atitude de vir aqui jogar esse cigarro, o Senhor está libertando pessoas viciadas na pornografia, na impureza, o Senhor está libertando pessoas com depressão nesse momento, eu confirmo padre, a imagem que o Senhor me dava, era de pessoas tristes, decepcionadas, frustradas, e o Senhor estava curando muitas pessoas da depressão, pessoas assim, tristes, casais que não se falam, casais que perderam a esperança, famílias destruídas pela culpa, casais que perderam o amor um pelo outro, e o Senhor via restaurando, a sensação era essa de transformação, o Senhor trazendo o padre, um vinho novo, e aí meu irmão, peça, clame, levante seus braços, persista, insista com o Senhor, insista, clame ao Senhor, o Senhor também está libertando pessoas como a rodizia da depressão, e o Senhor está curando o coração de muitas mães, que perderam seus filhos nessa pandemia, preenchendo um vazio dentro de você, uma pessoa que você viu seu pai morrer diante de você, isso gerou um trauma, o Senhor está curando, vá rezando filho, vá rezando filha, o Senhor está libertando pessoas de perturbações mentais, é como se o inimigo tivesse, me perdoe, mas é a palavra que me vem, eu vou dizer, acessada a sua mente, entrado na sua mente, o Senhor está libertando a sua mente, libertações espirituais estão acontecendo, de contaminação espiritual, pessoas que estiveram em lugares de prostituição, isso te contaminou muito, aquele motel, o Senhor te liberta nesse momento, pessoas que são muito feridas nos relacionamentos, o Senhor está libertando você, o Senhor está curando você, o Senhor está devolvendo a esperança para muitos, corações, o Senhor está devolvendo a alegria, para muitos corações, você que não sorria mais, há anos, há meses, o Senhor está devolvendo o vinho da alegria, como a Rô dizia, ao teu coração, filho ou filha, levanta bem os seus braços, e repita depois do Padre, me rendo em tua presença, pode ser mais forte, me rendo em tua presença Deus, me rendo em tua presença Deus, quero somente aqui permanecer, o meu coração é todo teu, nada mais eu quero além de ti, eu não vim buscar somente os teus benefícios, eu não vim buscar somente os vossos benefícios, eu quero aqui tocar o teu coração, eu sei que de tudo que eu possa ter, eu sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a ti, nada se compara a ti, quero tua presença Deus, quero tua presença Deus, tenho sede de te ouvir, tenho sede de te ouvir, sacia minha alma com tua luz, sacia minha alma com tua luz, somente a ti quero adorar, somente a ti quero adorar,